Ó, uma vez, uma vez a gente tava num lugar, deixa eu te contar a história, que envolve. A gente tava num lugar, né, e aí tava trocando uma ideia, era uma reunião, assim, o Mítico até tava nesse lugar, aí o Dionga trocando a ideia, o Dionga sabe que eu sou muito fã do Brau, né, aí ele falou aí, o homem vai vir, hein. Puta, na hora que ele falou isso, ele não tinha trombado muito o Brau, eu tinha visto ele uma vez só, né. Eu já fiquei que nem uma noiva esperando, assim, ó, o noivo, só olhando pro fim do rolê, assim, pra ver se eu via ele vindo, mano, que aí eu fiquei muito, assim. Aí, beleza, aí o Brau chegou, nós começamos a trocar as ideias, e aí eu tava com um amigo e um amigo meu tava com a namorada dele, é que eu não posso falar o nome. Aí ele tava com a namorada dele, e ela, tipo, vendo que o Brau tava fumando baseado, ela, tipo, tava, tinha tomado uma, mas ela sentiu vontade de fumar também. Aí ela falou assim, ah, vou pedir o baseado do Brau, eu falei, cê é louco, não faz isso não. Não, vou ver, vou pedir, vou pedir o isqueiro, eu falei, não faz isso. Outra coisa engraçada desse dia. Mas já se chama o Brau, fala assim, deixa eu fumar seu baseado, cê é louco. Ô, outro, a gente achou que ele ia ser maior chucrão, mano, então a primeira vez que eu vi ele, aí quando eu vi que o Mano Brau é muito foda, foi quando começou a chegar pessoas, ô Brau, cê consegue mandar um vídeo aniversário pra sei lá quem? E o Brau, e aí Guilherme, parabéns, não sei o quê. Juro, juro. Eu falei, nossa, ele é muito gente da gente, mano. E aí Guilherme, forte abraço, Deus abençoe você, sua caminhada, aí ó, tô com o papai. Cara, que maluco do Brau. Eu falei, ah, Mano Brau aí, aí esquece. Aí eu falei, esse cara é incrível mesmo, né? Ele tá gravando videozinho pro Gustavo, o Gabriel, no meio do rolê, mano. Eu falei, nossa, que cara incrível. Então, esse dia foi mágico, era Djonga... Onde a gente tava? Tava na audição... Tinha uma galera muito foda ali. Uma audição do Kian, alguma fita assim. Cê já trombou algum mano assim que cê também tremeu, assim, na cena, que cê falou, nossa... Mano, não, o Brau é foda, eu já nunca trombei ele, tipo, de apertar a mão dele. Que se pá, eu ia ficar em choque. É, acho que eu não ia querer, não. Ele é muito forte, mano. É, acho que eu não ia querer isso, pá. Acho que eu ia ficar em choque. Só que ele, mano, a gente, em traspas, tem isso que vai, tipo, assim, que ele é sinistro, porque ele é sinistro, mas ele é mó moleiro, truta. Pode pá. De tirar onda de todo mundo. Pode pá, pode pá. Acho que dos quatro... Ele é o mais alope. Ele é o mais resenha. É? Ele e o Blue. Pode pá. Só que o Blue, irmão, pra ganhar a confiança dele é uns seis dias. Direto, né? Direto. É, cê tem que ver ele seis dias, porque ele fica assim, ó. Pode pá. E ele fica de cara feia, mano. E ele sabe que ele tá te intimidando. Aí ele ri, aí cê fala... Ai... E aí, Blue? É, meu. Eu trombei... Quando eu trombei o Emicida, mano, tipo assim, ele é outro nível de intimidação. Porque ele não é gangue, cê tá, tipo, muito inteligente. Ele é intelectual, mano. Tipo, você se sente burro, tá ligado? Ele tá sempre com a mão aqui, ó. É. Não, no dia do Emicida, a gente ficou tipo, caralho, mano. Será que vai ser muito difícil? Ele me deu um salve, tipo, no... Será que vai ser muito difícil? Caralho, mano. Nossa, desafio pra cá. E aí, com a Emicida, com a Emicida, com a Emicida, com a Emicida, com a Emicida. Vambora. Eu falei, nossa. Esse dia que vem, eu assistindo lá em casa. Eu assistindo lá em casa, eu voltava, viado. Não, não é possível que ele fale isso. Não, vou tentar entender de novo. Aí voltava uns dez minutos. É, mas palavras que não existe, cara. É, aulas. Já fizeram esse bagulho? Quando você vai trobar o cara que você respeita muito, você olha a roupa assim, aí. Caralho, será que eu tô... É, se não está tudo certo, será que eu tô muito emocionado. Tá ligado? Arrumei assim, aí... Será que eu tô bêbado? Comentei ele, aí... Pum. Aí ele é isso. Fala, moleque, da hora. Pum, ele já me conhecia já, tá ligado? Aí eu fiquei até meio pra tirar uma foto, só que eu tava com o Tavinho, tá ligado? Aí o Tavinho já... Faz a pose aí, cuzão. Aí eu só fiz assim. Aí ele... É. Aí, pum, tira uma foto. Você fica também, tipo assim... Caralho, como é que eu vou tirar uma foto? Que nem... Não vou fazer. Primeira foto com o Brau, eu. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. É, você não sabe. Eu fui acompanhando, eu fui vendo que, tipo, não tava risado. Eu tava muito feliz, tá ligado? Caralho, fiz um podcast três horas e meia com o Brau. Não, é isso mesmo. Pagou é sério. Sabe como eu vou fazer assim, ó, pro Emicida? Você é louco e como, cara? Você é louco? Você é louco e como, cara?